Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Os cinco maiores erros ao aprender Libras. Uau, que assunto interessante, mas como isso? Calma, antes eu quero que você siga a página da Uníntese aqui no YouTube e curta o nosso vídeo. Então, vem com a gente! Qual é o tema de hoje? Cinco maiores erros que acontecem ao aprender Libras. Você sabe que no passado, quando se aprende Libras e o português, por exemplo, a gente tem um texto em português ou frases, a gente olha a frase e pratica seguindo o português e Libras. É da estrutura do português e a Libras tem a mesma estrutura? Não, são estruturas bem diferentes. Como que isso acontece? Vamos perceber qual é a diferença. É importante porque a gente precisa estudar bastante a estrutura para adaptar, para traduzir do português para Libras, ok? Vamos ver como é que acontece com essas frases. Veja essa frase. Veja, eu vou sinalizar o português. Eu vou na casa da minha amiga. Você percebeu que eu segui o português? O certo para tradução para Libras é eu fui na casa da minha amiga. Simples assim. Você percebeu a diferença de estrutura? É importante a gente estudar isso. Segunda frase. Veja. O copo. Copo. Caiu na mesa. Hum, estranho. Seguindo o português sinalizado. Não. Como a gente faz a tradução para Libras? O copo. Puf, caiu. O copo caiu na mesa. Só. A mesa é a minha mão. Estou mostrando que a mesa é a mão. Aí a expressão facial mostra que ele caiu. Por exemplo, se você olhar a mesa. A mão é a minha mesa. E o copo caiu. Pronto. Você percebeu a diferença de estrutura? Terceira frase. Perceba agora a frase. Veja. Você pode me ajudar? Não. Fica uma concordância difícil. Como é que a gente traduz para Libras? Você pode me ajudar? Simples. Está pronto. Você pode me ajudar? Usa a direção. Quarta frase. Veja o português. Eu comprei um carro valor 50.000,00. Hum, não. Como que traduz isso para Libras? Eu comprei um carro valor 50.000. 50 pontos só? 50 pontos só. Quinta frase. Perceba o português. Eu estou doente. Preciso ir no médico. Não tenho uma concordância boa para Libras. Vamos traduzir para Libras. Eu estou doente. Preciso ir ao médico. Percebe? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E percebam que a gente precisa estudar muito para aprender a estrutura da Libras. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.